Música Meus amigos, hoje mais uma vez eu estou aqui para me referir ao Ministério Público, ao seu trabalho E vocês lembram que eu fiz aqui várias críticas ao Ministério Público Principalmente quando o doutor Oswaldo, chefe daquela instituição, anunciava a construção da gaiola de ouro 80 milhões de reais mais 25 que é o valor do terreno, o que daria um valor astronômico para um estado miserável como o nosso Mas tudo bem Eu dizia naquela oportunidade que dentro dos quadros do Ministério Público tinha e tem pessoas que merecem o respeito De todo cidadão paraibano pelo trabalho que faz com coragem, com determinação E entre eles eu citava o doutor Marinho Mendes, de quem eu sou um fã incondicional Que Marinho tem demonstrado que não precisa de uma sala requintada para fazer o seu trabalho Mas hoje eu quero me referir a questão da denúncia feita pelo ex-presidente do Botafogo Da capital Que vem lutando há vários e vários meses Procurou todos os setores da sociedade paraibana Políticos, Ministério Público, Poder Judiciário, enfim Quem de direito for E com raras exceções, aqui no clique O jornal da Paraíba, a rádio Paraíba FM, quando existia Ele teve lá o espaço para fazer as suas denúncias E depois desse tempo todo O Ministério Público resolve finalmente indiciar Ou pedir o indiciamento Das figuras que estavam à frente De determinadas pastas na Prefeitura de João Pessoa No governo do atual governador Aliás, é esse hábito Ele também levou para o governo do Estado Essas figuras, já existe denúncia Inclusive no Ministério Público Que deve estar sendo apurada também Com relação ao mesmo tipo de atividade Que essas figuras vêm fazendo no governo do Estado Mais de um milhão de reais Enriquecimento ilícito Favorecimento de empresas Aproveitamento de atas viciadas De outros estados para fazer esse tipo de compra Então, parabéns ao Ministério Público A minha cobrança a partir de agora É com o poder judiciário Cadê o resultado do processo do Cuiar Que foi entregue à Justiça da Paraíba O ano passado E até hoje ninguém sabe o que foi feito O que eu espero É que esse processo Não tenha o mesmo engavetamento Que teve o processo Cuiar Porque quando se trata Do ladrão de galinha A coisa anda rápida E ninguém vem a me dizer aqui Não, mas são as filipetas jurídicas É o advogado que é bom Não interessa O presidente do Supremo O nosso ministro Joaquim Tem dado um exemplo A esse país De como se deve agir Para combater a corrupção Então, a Justiça da Paraíba Não pode ficar de olhos fechados Com relação a esses casos Essa é a primeira Das colunas que eu estou gravando Cobrando do poder judiciário Que dê uma definição Final a esses casos Se os acusados do Cuiar Não tem culpa Ótimo A Justiça diga Se os culpados do Cuiar Têm culpa Que vão para a cadeia E devolvam o que foi Levado do povo Se o doutor Gilberto Carneiro Não tem culpa Tudo bem Eu terei a coragem De fazer aqui Uma outra coluna Dizendo que ele Foi vítima De acusações indevidas Agora, se ele tiver culpa Que devolva O que o Ministério Público Está dizendo Que foi levado nosso E que pague na cadeia Pelos seus erros É isso que a sociedade Paraibana Espera do poder judiciário É o mínimo Que a justiça Pode fazer Música 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 Legenda por Sônia Ruberti